Música Essa pescaria que foi desenvolvida aqui, na verdade pelos argentinos, eles criaram umas iscas especiais, tanto para pescar dourado como para pescar pintado de isca artificial. O que acontece? Você trabalha com uma profundidade grande, então você tem que ter uma linha fina, porque a linha grossa não deixa, com o atrito d'água, não deixa afundar a isca. Então o que acontece? Você trabalha com uma linha fina para ter menos atrito e vai para o fundo, e aí você vai ter chance de pegar. Para que afunde você tem que ter uma distância grande, de 100 a 120 metros de linha solta na água, mais a pegada do peixe, mais a tomada, então você tem que ter uma carretilha que comporte no mínimo 250 a 300 metros de linha. E uma vara de 30 a 50, de 25 a 50, nessa faixa de libragem. Pode ser flexível ou pode ser dura. A dura é mais agressiva. Essa flexível é mais gostosa para pescar. A dura é maisاشa? Assim, aseralmente, elas estão mais agressivas e terremoto mais volvejá-vá. Se tem que ter destruído, então você goia com um básico de linha». Isso vem aqui e os senhores ali. Você vai com esse ponto além do plataformamento da perseguindo as re expressioniste para fazer o rosto Yeah, Aí você está resverso que fala dentro do povo. Obrigado.